E aí galera, Rua dos Bares, novidade aqui pra gente, Albufeira, hoje é uma quinta-feira, dia 27, 28 de julho, se eu não me engano, é uma quinta-feira, vou mostrar pra vocês um pouquinho só, né, pra vocês sentirem um gostinho, Albufeira, dia 28 de julho, uma quinta-feira, vou mostrar pra vocês um pouquinho, vamos lá. Vamos entrar num barzinho aqui. E aí O que é isso? O que é isso? Deixa eu sair, porque lá é muito bagunça. Esse é um dos muitos bares que tem aqui, a Almofeira. Estou conhecendo hoje, a primeira vez que eu venho. É muito bom! É muito bom! Bom mesmo! É coisa... De outro nível. No Brasil a gente dificilmente vê esse tipo de coisa, várias tribos no mesmo local. Não tem distinção de cor, de rata, de nada. É muito bom! Então, eu curto. Você curte aí do outro lado. Compartilha com a gente. Faz esse bob aí, dá uma moral. Papai do céu abençoe. Fui! Fica com Deus! Agora eu vou curtir! Tchau! 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 Tchau!